Feminino A, MEC, Feminino Gohano e Vitória, professor Mendes Milena Kelly, professor Mendes Maria Clara Santana, professor Mendes Feminino, Branca, Master 1, Léo Leite, Pereira, deixou o time Feminino, Branca, Master 1, Mendes Daniela e Cristina, equipe da gol Silvão e Barbosa, equipe da gol Feminino, Branca, Master 1, Mendes Daniela e Cristina, equipe da gol Silvão e Barbosa, equipe da gol Infante de Benil, super pesado Mendes, Milena, Mendes, compareceu ao sul Atleta Vinícius Machado, desclassificado com o W Vinícius Machado Atleta Solangella da Rocha e Fernanda Souza Solangella da Rocha e Fernanda Souza Atleta Geren Teodoro, Baixa Azul e Penil, médio Professor Rogério Atenção, Feminino Branca e o Penil, meio pesado Vitoria Martins,� Eris Mendes, achando no Altar Vitória Martins, titoloxinha Almeida Professor Pio, área de luta Vitória Martins, caro sinalmeida, área de luta Nudor Vitória Martins, titoloxinha Almeida, área de luta Atrás da Vitória Martins, equipe do jogador. Atrás da Vitória Martins, equipe do jogador. Atrás da Vitória Martins, equipe do jogador.